Olá meus amigos tudo bem aqui é o técnico em edificações Clévis Souza eu vou mostrar aqui mais um pouquinho do Muro de Arrimo após vários dias de chuvas aí ficou muito ruim de trabalhar nessa etapa acabou que a gente deu início a uma outra etapa da obra e o Muro de Arrimo deu uma paradinha mas eu vou mostrar aqui para vocês como que o muro ficou depois de vários dias de chuva observem vocês na área do bloco de coroamento a quantidade de água que tem e tá certo que o terreno ele é úmido ele tem minas de água mas boa parte dessa água aqui é água da chuva mesmo que desceu aqui pelo pelo barranco no dia de chuva mesmo quando tava chovendo eu consegui ver água aqui pelo menos uns 40 50 centímetros de altura tô mostrando tudo isso para vocês para falar o seguinte imagina que esse muro já tivesse completamente completamente pronto já aterrado o peso que essa água é acrescentaria na estrutura e a gente ainda não deu início a a a a a drenagem mas eu tô até legal para que vocês possam ver como que a água a água consegue se acumular vai fazer aproximadamente umas 24 horas que parou de chover e olha a quantidade de água que ainda tá na nessas partes que que são impermeáveis né olha ali no pé do muro e olha aqui também ó e também bastante água foi se eu consigo mostrar para cá ó água água e agora imagine vocês novamente é uma pancada de chuva aí que acontece muito no verão aquela pancadona que dura toda meia hora é enchendo toda esse toda essa parte de trás do muro aqui de água calculando aí cada metro cúbico de água a mil quilos facilmente a gente chega aqui a acrescentar em poucos minutos cinco dez mil quilos então é muita atenção na na drenagem dos muros pessoal a drenagem pode salvar a a outra estrutura e é espero que essa dica te ajude de alguma forma considere se inscrever nesse nesse canal um abraço e até mais valeu